Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulgou hoje as regras do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O ENAD avalia o rendimento dos concluintes dos custos de graduação. O repórter Ney Pereira traz mais informações ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa tarde outra vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, o ENAD 2017 será aplicado no dia 26 de novembro. A prova mede o desempenho dos estudantes de ensino superior em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos, ciclo que se repete a cada três anos. O exame é o principal item de avaliação da qualidade de cursos em instituições de ensino superior do país. As instituições consideradas insuficientes sofrem punições e podem ser fechadas. E olha, Roberto, os estudantes precisam saber que a prova é obrigatória. Quem faltar vai ficar impedido de receber o diploma. Mas eles podem ficar tranquilos porque não existe um desempenho mínimo obrigatório. Devem fazer a prova os estudantes que estão no início dos cursos avaliados e também aqueles que estão próximos à conclusão. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá muito bom, Ney. Obrigado pelas informações aí. Um espaço para reunir, para a comunidade se reunir, fazer arte, praticar esportes e aprender. É o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL. E a expectativa do governo é de que até 2019 sejam quase 340 em atividade no país. Na periferia de muitas cidades do Brasil, brincar na rua em dias de chuva é difícil. O parquinho fica vazio e quem quer jogar bola, como o estudante Iago, não encontra parceiros. Se é osso, ia ter que ficar em casa no maior tédio do mundo. Mas em municípios como o de Embudas Artes, na Grande São Paulo, as crianças têm uma opção. O CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados. Um espaço de aprendizado e recriação. Tem a atenção de cinema, teatro, tem sala de leitura, tem pintura e computação. Construído há quase dois anos com recursos do Ministério da Cultura, o CEL de Embudas Artes atende a população de quatro bairros da cidade. São cerca de 15 mil pessoas. Muitas em situação de vulnerabilidade social, como a dona de casa, Regina Santana, que aqui tem acesso a programas sociais da Prefeitura e do Governo Federal. Eu faço a alimentação, a sacola de alimentação, a Bolsa Família e o kit da TV digital. Por este CEL passam por mês em média 3 mil pessoas. A maioria crianças, mas tem atividades para todas as idades. Além dos esportes na quadra, tem pista de skate, biblioteca e telecentro com computadores. Para muita gente, como o pedreiro Fagner, esta é a única opção de se conectar à internet. Se você quiser conversar com sua família, se você quiser fazer um trabalho, alguma coisa, é um lugar que você pode estar vindo, né? É um ambiente legal, um ambiente que pode te ajudar bastante. Ainda tem sessão de cinema e aulas de dança, de vários ritmos, como a Zumba. 139 centros de artes e esportes unificados como este funcionam em todas as regiões do país. E outros 199 estão em construção. 70 devem ser inaugurados ainda este ano. E para saber o impacto que um CEL tem numa comunidade, O Ministério da Cultura realizou uma pesquisa que detalhou o funcionamento e a relação dos moradores com as atividades oferecidas. A avaliação foi feita com gestores de 87 CELs entre outubro e dezembro do ano passado. Os resultados mostram que 66% das praças funcionam todos os dias da semana. 70% dos centros atendem em todos os períodos do dia. E com relação aos funcionários, 70% dos CELs tem equipes formadas por servidores públicos e contratados. 55% contam com voluntários e em 60% das unidades trabalham pessoas da comunidade. O levantamento revelou ainda que mais da metade dos centros recebem entre 100 e 450 pessoas por semana. Segundo o diretor de equipamentos culturais do Ministério da Cultura, as atividades e serviços oferecidos pelos CELs agradam a população. Nós consideramos como excelente. Nós temos relatos de casos de pessoas que diziam ter vergonha do nome do seu bairro, dizendo que moravam em outro bairro e hoje se dizem com orgulho do bairro que vivem. Para a dona de casa Marcela da Silva, moradora de Embu das Artes, o CEL mudou a vida dela e da comunidade. Melhorou na minha rotina do dia a dia. Meu filho brinca aqui também, querendo ou não, trago ele para brincar no parquinho. Faço zumba, tem teatro, tem cinema, tem tudo. Eu acho muito maravilhoso. O Ministério da Fazenda lançou na internet a página Por Dentro da Reforma da Previdência. Lá é possível encontrar em um único lugar notícias, artigos, análises, além de perguntas e respostas sobre o tema. Tem também textos com mitos e verdades sobre a Previdência, além de informações orçamentárias, estatísticas e dados em relação à Previdência no Brasil. O ministro da Saúde se reuniu com representantes de estados e municípios para discutir as prioridades do setor. Uma das decisões tomadas é de que médicos cubanos poderão ser contratados diretamente pelos municípios, sem a participação do Ministério da Saúde. O Ministério também vai investir 360 milhões de reais em um mutirão nacional de cirurgias. Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante à que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado e em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já têm determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. 360 milhões de reais estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios, se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão. Também nessa reunião, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o Certificado de País Livre da Rubela e do Sarampo. Isso significa que nos últimos quatro anos não houve transmissão dessas doenças no território nacional e que os casos que vieram de fora do país foram controlados. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.